Oh, Micaela! Adoro. Não. Tu já me fizeste rir. O que é que não pode faltar na mesa? O tampo e o pão. Então, com certeza. Se a mesa não tem tampo, não é mesmo. Eu não aguento. Completamente. Tu estás inspirado hoje. Estás tão inspirado que eu já sei o que é que me te espera. É verdade. O que é isto? Então, amor, isto é... É total como os nossos queridos convidados. Tiveste a reinventar. E reinventei-me bem. Estou num projeto que eu amo. Aliás, este projeto... É bem nice. Estamos em conversações para ficar com esta marca. Este projeto já existia. É um projeto que eu já tinha mesmo antes do confinamento e de imaginarmos que vinha aí uma pandemia. Porque eu criei ao longo de... do meu regresso à música fui criando outras coisas em paralelo como o lançamento da minha marca de sapatos, o meu perfume, e colocá-lo no mercado de vendas era muito difícil porque somos muito pequeninos de grandes superfícies. O que acontece? Criei a minha página online. Oh, Miquela, tu tens coisas muito giras. Que é coisa que vestias? Olha, eu tenho um milho para ti. Vestia na boa estas calças. E isto também vestias? Com... Sim. Vestias com isto? 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 Com uma t-shirt. Olha que giro. Estas calças são muito giro. Estas calças são muito giro. Nós arranjamos um para o homem. Não, mas isto é mesmo muito giro. É descontraído. É muito giro. Mas olha, posso te oferecer um miminho? Você faz as mentiras? Podes. Então, toma. Não aguento. Aguentas, aguentas. Será que isto me serve? Será que isto me serve? Serve, amor? Então, menos, não? Você não está a ver de servir porquê? Ah, estou a ser lá. Então, mas podes, podes, as coisas não me sirvem. Ah, ela tem esta coisa. Que é o que faz o online, não é permitido, mas nós até nisso conseguimos contrariar. Tu tens online e tens uma loja física, não é? Criámos... Tive uma proposta, juntamente com dois rapazes fantásticos, que é o Carlos Esteves e o Paulo Ferreira. É amada, não é? Nas Noivas da Alma, sim, que têm implantado uma loja já de noivas há muitos anos e tinham ali um espacinho que estava à minha espera. Então, temos o queijo ali, temos o práctico. Micaela, isto é show. É a tua cara. Show. Estás a ver? Olha. E diz à frente, love. Isso é giro. Eu não dava para manequim, mas... Não dava? Não dava? Porquê? Olha eu, nem sei rodar. Estou a amar. Estou a amar este momento. Ah, é lindo. Então, mas olha, e as pessoas podem comprar online? As pessoas podem comprar online. Podem devolver ou trocar? Podem devolver ou trocar. Podem devolver ou trocar. O que é saldo nós não fazemos de trocas. Podem ir à loja ter connosco e experimentar, porque a gente sabe cada vez mais o online, também as pessoas gostam da palpar. Mas acima de tudo eu quero explicar que a minha página online hoje tornou-se uma página não só de vendas, é uma página de muito amor, de muita interajuda com as mulheres. Nós criamos desafios para levantar a autoestima das mulheres, para trabalhar... Faz isso todos os dias. Todos os dias. E criámos um grupo no WhatsApp que é Vamos Juntas Perder Peso. Ah, eu gosto muito do título, mas eu detesto grupos do WhatsApp. Muito obrigada, mas nós amamos e criámos... Não, eu adoro o título. Eu detesto grupos do WhatsApp. Uma pessoa está assustada em casa... É, nós somos um bocadinho assim, porque somos muito dinâmicas. Sim. E temos ajudado muitas mulheres... Isso eu gosto. Mas no WhatsApp não. A descobrirem-se, a amarem-se, porque eu acho que a mulher costuma ser muito ruinzinha umas para as outras. E nós tentamos destruir esse conceito, que é a mulher tem a que se ajudar.